A dor de vocês, com relação a morte do amplificador, eu sei, eu também fico assim meio triste às vezes com essas coisas. Amigos, eu preciso explicar para vocês, talvez até conserte ele, coloque ele numa tábua e guarde, eu entendo exatamente qual é o sentimento de vocês, essa dor que vocês sentem, isso está ligado muito a um processo psicológico nosso que diz respeito à morte, né? Quer dizer, existe aquele entendimento com relação às coisas, aos objetos, que as coisas ficam velhas, elas se acabam, assim como os seres humanos, eles envelhecem, eles se acabam e eles morrem, mas isso a gente tem uma resistência, a gente não quer a morte. Então a morte desse amplificador, a condenação, a morte dele, o desmanche, acabar com ele, tem uma representação para todos nós ligada à morte, que algo morreu, algo foi morto, algo foi assassinado, algo foi esquartejado, cortado em pedaços. E eu entendo o choque que vocês têm. Agora vocês precisam entender que isso é um objeto inanimado, que já tem 50 anos, que já era para ter sido sucateado há muito tempo, nos países mais desenvolvidos. As coisas não duram esse tempo todo, as pessoas botam nas sucatas as coisas velhas e antigas, e é assim que as coisas se procedem normalmente, e assim como os seres humanos também, eles nascem, crescem, vivem e morrem. Isso é um processo natural que os senhores precisam se acostumar, porque assim como eu estou para ir embora, os senhores também haverão de ir embora um dia. Aniversário do Sérgio Moro, é, parabéns. É um cara importante no país. Escuta, vou descarregar os condensadores para fazer as medições. Amigos, eu tenho que comentar um negócio para vocês que vai ser chocante. Muitos de vocês vão querer me matar. Olha só a confusão que eu vou criar. Esses condensadores, quando eles ficam muito velhos, acontece um efeito no processo interno eletrolítico dele, no vazamento de eletrólitos. Acontece por conta do papel, sem o isolador, sem o produto isolante, um encolhimento das folhas de alumínio. Olha, em síntese, o que acontece é que o condensador, que está prestes a morrer, ele aumenta a sua capacidade. Esse aqui é de 2.200 microfarads. É, vocês vão ver uma coisa interessante acontecer agora, ao vivo e a cores. Eu quero dizer, não, eu não vou trocar esse condensador, não, porque esse condensador está bom, o cliente me deu esse negócio aí para consertar, mas acontece que ele está bom, e eu não vou trocar, porque está bom. E não está. 3.151 microfarads, você está vendo? 3.140 microfarads, um SR de 0.05, 0.05 de ohm, 0.05 de ohm. Uma perda de 2.5. Então, o que você me diz? Está bom! Não, ele não está bom. Aí que está. Ele não está bom. Ah, esse medidor aí que não presta. É? Dá uma olhada agora com o Ricari. 3.161, não é? Ricari. 3.331 microfarads, você está vendo? É o Ricari que está ligado. 3.326 microfarads. Amigos, este é um condensador de 2.200 microfarads. Como você explica isso? Ele engordou, ele ficou mais forte, ele melhorou com o tempo. Não, ele está fodido e você deve descartá-lo. Entendeste? E botar um novo. Mais um aqui. É o de 2.200 microfaradicos. É, 2.200 microfaradicos. É, 2.600. Pois é, amigos. Foi um condensador de apenas 2.200. Ele está com 2.600, amigos. Como pode? É o meu medidor? Você já viu que não é, né? Eu já fiz um teste antes, eu vou prover a você que não é. Pelo Ricari, né? É que quando está acontecendo esse processo de acomodação do material interno, a coisa acaba com um curto e esse curto faz condensadores explodirem, amigo. Então, o técnicozinho faz uma medida. Porra, que condensador bom do cacete eu não vou trocar. É? Vai explodir na cara do cliente, seu maluquete. Condensador nessa condição, depois de 50 anos, tem que ser descartado. Aqui até furo no dielétrico tem. Ele tem furo, ele tinha um pozinho branco, porque isso tudo foi lavado, foi pra dentro do tanque. Quagre sabão. Ele tinha um pozinho branco, ele vazou, fluido eletrolítico. Não é? Positivo é aqui. Não importa esse medidor, não precisa nem que respeite polaridade, ele é todo invocado, ele é todo microprocessado. Não tem problema. Um condensador que vazou o líquido eletrolítico. Um condensador de 2200 microfarads. que vazou eletrolítico. De dentro dele. Ele pode estar bom, meus amigos. É claro que não! Ele tem que ser descartado! Vamos ao Ricari. Aí o técnicozinho aí diz, até aqui o meu medidor de 10 milhões de dólares. E ele me diz que esse condensador está bom. Ah, eu não vou trocar. Troquem sempre. Por isso é que LG Eletrônica e André Quintal têm fama. Porque os caras sabem das coisas. Eles trocam. Não tem conversa com eles, não. Não tem conversinha, não. Eles trocam! Eles trocam! 3.920... Confirmou? Acredita agora no TTIU. Acredita no TTIU. Condensador. 3.900 microfarads. Amigo, depois de 50 anos, 1972... 72... 82, 92, 2002, 2012... 82, 92, 2002, 2012... 40 e 5 anos. Esse condensador tem que ser descartado. Carlos! Pelo amor de Deus, Carlos! Condensadores novinhos! Você não vai fazer isso, Carlos! Você não vai ter coragem! Carlos, não é possível! Você está maluco, Carlos! Eles pediram 4 mil microfarads, Carlos! Bom, transitor com ganho... 56 transitor de potência geralmente têm ganhos menor, menor do que 100. Eles variam de 20 ao 70, 80. Dificilmente chega a 100, 150. Quando você vê um transitor com ganho de 100, 150, pode começar a botar suas barbinhas de molho, que... ele é falso. Porque o falso geralmente faz uso dentro do encapsulamento metálico de um transitor de menor potência. Por exemplo, eles pegam um... em vez do 2N3055, por exemplo, que é um NPN de potência, eles pegam e botam, por exemplo, um BD139. dentro do transitor, eles botam um BD139. Dentro, dentro. O BD139, por ser um transitor de média potência, ele tem um ganho de mais de 100, muitas vezes. Assim como se colocar ali dentro da cápsula metálica do transitor, você colocar um pequenininho, você vai ter ganho de 200, 300, 350, que é o ganho dos transitor pequenininhos, entendeu? eu dificilmente eu ganho. O HFE é muito maior, a minha mão está mais enrugada de ficar dentro do sabão, lavando as coisas, viu? Primeiro que é mão de velho, né? Mas segundo que ficar dentro do sabão aí que detornou tudo mesmo. Ok, meus amiguinhos? Oh, meu Deus do céu! O erótico aqui untou essas coisas com vaselina. tem até um pouco de cheiro de xixi, eu acho que ele andou pincelando alguma outra coisa no pote de vaselina, ficou cheiro de xixi que passou depois aqui nesse negócio, não é graça térmica não, serviu de todo jeito e cheiro de vaselina com um pouquinho de odor de xixi, tá entendendo? Por isso que eu chamo de teco erótico. Infelizmente fizeram uma caca aqui. Passaram algum material que eu não posso precisar. Que material é? vocês veem uma espécie de uma resina, de uma cola, exatamente onde o isolador de mica vai. Resultado, esse material é isolante térmico. Por isso que queimou o transistor, porque o transistor superaqueceu e não passou direito, aqui eu já limpei, não passou direito o calor pro dissipador. Quer dizer, isso foi a cagada que alguém fez, esse material que aí está. Francamente, pra mim isso é malícia. Vou botar isso aí pra queimar esse aparelho. O dia é uma cola, eu já removi quase tudo. Entendeu? isso é criminoso, sabia? Isso é uma atitude criminosa. eu já me vou botar isso aí, eu já me vou botar isso aí. Obrigado.